Para que entre o rei Jesus, o rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o rei Jesus, o rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o rei Jesus, o rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o rei Jesus, o rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, santo, Deus poderoso. Santo, santo, Deus poderoso. Santo, santo, Deus poderoso. É certo Eu não conheço outra canção Que lhe descreva a imperfeição Eu não conheço outra canção Que lhe descreva a imperfeição Santo, Santo Deus poderoso Santo, Santo Deus poderoso 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 O que é que os anjos veem Que os fazem se prostrar O que é que os anjos veem Que os fazem cantar santo O que é que os anjos veem Que os fazem se prostrar O que é que os anjos veem Que os fazem cantar santo O que é que os anjos veem Que os fazem se prostrar O que é que os anjos veem Que os fazem cantar santo O que é que os anjos vêm, que nos fazem se encontrar O que é que os anjos vêm, que nos fazem cantar Santo, Santo, Santo O que é que os anjos vêm, que nos fazem santos 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 vêm. O Deus poderoso Ele é santo 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 O Deus poderoso Ele é santo 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 Deus poderoso Ele é santo Santo Deus poderoso Ele é santo Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus O rei da glória Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Eu abro meu coração Eu abro meu coração Música